O item de número 5, processo número 48500-006261-2013-51, reajuste tarifário anual de 2014 da CEMIG Distribuição S.A., a vigorar a partir de 8 de abril de 2014. Relator, diretor José Jurosa. A CEMIG-D atende a cerca de 7 milhões e 700 mil unidades de consumidores, cujo consumo de energia elétrica representa o faturamento anual da ordem de 8 bilhões e meio de reais. No processo tarifário de 2013, as tarifas da CEMIG foram, em média, reposicionadas em 3.06, a partir de 8 de 4 de 13, sendo 047 referente ao reposicionamento de tarifário econômico e 2.59 relativo aos componentes financeiros pertinentes, conforme a resolução homologatória 1507-13. Por meio da Carta 12, 29 de 14, a empresa encaminhou a anel a proposta de reajuste tarifário anual médio de 29,74 pontos percentuais a ser aplicada as suas tarifas a partir de 8 de 4, sendo 20,14 relativo ao cálculo econômico e 9,6 referente ao componente financeiro. Mediante nota técnico 95, a SRE consolidou a proposta de reajuste tarifário anual de 14, da CEMIG, proposta essa que considerou os efeitos de recurso formulado pela distribuidora quanto resultado da revisão tarifária. É esses efeitos que nós acabamos de votar no item anterior. É o relatório. O indago do deputado, se ele tem alguma observação adicional, porque esse que é o item que nós vamos deliberar o processo tarifário do reajuste. O senhor já fez no item 4, eu acho. Eu já fiz e entreguei por isso. Está feito. E teve um ventinho em causa da inscrição. Ah, está certo. Bom, obrigado, deputado. Procuradoria. Obrigado. Em relação a esse tópico, só reitero o que já foi colocado aqui na abertura do processo, que não há óbvio ser jurídico para a deliberação do processo. Aqui é matéria de reajuste tarifário, que tem fundamento no artigo 29, 5º da Lei 8987 e no artigo 3º, inciso 18, da Lei 9.427. A procuradoria examinou a minuta de resumo homologatória sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Quanto ao índice de reajuste tarifário, isso é o efeito médio para o consumidor da semiga. De acordo com a SRE, o IRT, a partir de 8 do 4, é de 16,33, dos quais 11,91 corresponde ao cálculo econômico e 4,41 aos componentes financeiros a ser considerado no próximo 12 meses. Considerando como referência os valores praticados atualmente e os efeitos do recurso formulado pela empresa contra o resultado da revisão tarifária, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores da condicionária é da ordem de 14,76 pontos percentuais, conforme ilustra a tabela 1. Então, em alta tensão, é assim, de 2,3, uma avaliação de 12,41. Na baixa tensão, menor que 2,3, 15,78. É importante colocar, que não está aí, mas a tarifa residencial, ela vai ser da ordem de 14,24 pontos percentuais. Então, um pouco mais baixo do que o BT ali, que dá o efeito médio de 14,7... Não, 14,24, deputado, ela não está aí nessa tabela, eles me passaram agora, então é 14,24 pontos... Só residencial, tá? É, ali é o médio da baixa tensão, que aí está comercial, tem indústria de baixa tensão, só o residencial é 14,24, tá? Com relação ao fator X, cumpre destacar que os componentes PD e T estabelecidos na revisão foram de 1,15 e 0,68 pontos percentuais, respectivamente. Dados. A variação média de menos 13,12 dos indicadores DEC-FEC da CEMIG, entre os anos de 12 e 13, expurgadas as interrupções decorrentes das causas externas ao sistema de distribuição. E, dois, o desempenho relativo dessa distribuidora, conforme regra estabelecida no módulo 2,5 do PRORET, o valor componente Q a ser aplicado na atualização da parcela B do reajuste tarifário de 14, aqui discutido, é da ordem de menos 0,64 ponto percentual. Dessa maneira, o valor final do fator X foi para 1,19 pontos percentuais. E a tabela B foi atualizada em 6,11 pontos percentuais. Quanto ao IGPM, ele totalizou 7,3. Na tabela 2, apresenta os itens de custo que conduziram ao referido efeito médio, com, primeiro, a respectiva avaliação entre a revisão tarifária de 2013, e o atual reajuste. A participação percentual dos itens do custo de parcela A e B, a distribuição da receita para cobrir os custos da parcela A e B, e a contribuição de cada componente financeiro. Então, quanto a... Nesse daí, vocês podem observar, quanto a IRT econômica, a propósito, a avaliação da parcela A, é oportuno destacar que os custos com a compra de energia, que tiveram aumento de 15,2, contribuíram para esse resultado o termo do período de suprimento de algumas CCAE de energia existente, então, alguns contratos que ele tinha, a participação expressiva dos contratos por disponibilidade na composição do portfólio de contrato de compra, o reajuste das tarifas de Itaipu e de Angra, e, demais, a previsão do PLD para os próximos meses, em que se pese não ser aquela sugerida pela CEMIGD, também está alinhada com essa trajetória crescente, os custos de compra de energia. Agora, na tabela 3, apresenta a variação da compra de energia entre a revisão tarifária anual de 13 e o reajuste anual. Nesse caso, para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada do IGPM de 7,3, subterrida do fator X de 1,19, referente ao período de abril de 13 a março de 14. E, nisso, cabe ressaltar que a atualização da parcela B representou 2,26 pontos percentual na composição do IRT da concessionária. E os gráficos a seguir apresentam a participação de cada segmento dos custos da composição da receita da CEMIGD, sem com os tributos, ou seja, a proporção da fatura de energia em que se destina às atividades de geração, transmissão, distribuição, incluindo os custos de operação e manutenção, depreciação dos ativos e a remuneração do capital investido ao pagamento dos encargos e tributos. Então, nós vamos aí nessa composição com receitas, com tributos, para a gente observar. Hã? O quadro composto? Não entendi, Romero. Pois é, eu também estou achando aqui, esse quadro com imposto, não pode dar... É, 59% não pode. ICMS, 48%. Tem alguma coisa errada aqui. O quadro está errado. Não, é. Agora, quando eu abri... Não, é aqui no total. É, vamos ter que corrigir esse gráfico, eu acho que ele está com algum equívoco. Até porque os números não dizem isso. Quanto aos componentes financeiros, vamos reajustar, vamos arrumar esse gráfico e vamos disponibilizar ele corrigido. O que diz respeito aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, que apresentaram uma variação da tarifa de 4,41, destaca-se os ajustes financeiros decorrentes. Um, do pedido de reconsideração formulado contra o resultado da revisão tarifária de 2013 e do reajuste tarifário de 2012 e da CVA de compra de energia. E a tabela 4 apresenta quais foram os componentes financeiros que foram considerados. Então, o componente financeiro referente ao recalco dos processos tarifários anteriores contempla acertos, né, acertos, tanto no reajuste de 2012, em cumprimento aos despachos de 2058, 2262, quanto à revisão tarifária período de 2013, deliberado nessa mesma reunião. Então, é esses 106 milhões aqui, que dá 1,2. E em relação à penalidade por descumprimento de meia da universalização, foi causada na primeira parcela, de um total de 4, um valor de 2,042 milhões, apresa de abril de 2014. Então, ela está aqui, que é um outro ponto que está negativo aqui. E as três parcelas restantes deverão compor o processo tarifário da CEMIG nos próximos processos tarifários, devidamente corrigida pelo IGPM. Então, ao longo do período, nós vamos descontando 25%. Quanto aos preços de acondicionar que não foram atendidos, os custos ambientais, a distribuidora pleituou um componente financeiro referente aos custos ambientais, referente às taxas e impostos pagos, condicionantes ambientais de compensação determinada pela legislação ambiental brasileira. Dessa maneira, a empresa pleituou reconhecimento de pouco mais de 2,3 milhões referente aos custos ambientais. Nesse ponto, destaca-se que a empresa já havia feito esse pedido anteriormente, sendo que a SRE realizou o consulta à PGE sobre a legalidade dos referidos de dispêndio. Contudo, como não tivemos nenhuma resposta para a PGE, esse pleito não pode ser entendido. Até porque esse pleito é importante que a gente trata na revisão tarifária, porque ele é bem de revisão tarifária e não de reajuste. Então, até lá, a Procuradoria acho que vai ter condições de fazer uma análise bem profunda e nos subsidiar para a deliberação. Quanto ao financeiro de conexão, a CEMIC solicitou um reconhecimento de pouco mais de 1 milhão de reais referente ao custo com PIS, PASF e com FINS, incluído nas faturas de transmissão das transmissões. Em tratamento análogo ao feito no caso das faturas de uso e sistema de distribuição, em que não são repassados esses custos nos processos tarifários, esse pleito foi negado. Então, quanto à migração, para a rede básica, a distribuidora alega que a migração do consumidor Samarco para a rede básica gera uma perda de receita que afeta a empresa até o fim do ciclo tarifário, uma vez que o mercado do consumidor é utilizado no momento da revisão tarifária para os cálculos das tarifas de todos os demais consumidores. E, de acordo com a CEMIC, o impacto da saída desse consumidor é que daria na ordem de 14 milhões de reais. No entanto, conforme já discutimos, amplamente de casos semelhantes, tanto para a CEMIC como para outros distribuidores de energia, tal migração configura o risco de mercado, não cabendo assim o ensarcimento da empresa. Quanto à conexão da CEMIC-D com a CEMIC-GT, ela possui pontos de conexão com a CEMIC-GT, que entraram em operação comercial nas subestações Neves 1, Barreiro 1, desde 2011, mas que não foram faturadas até mais de 14, momento em que foi emitida a fatura retrativa. Adicionalmente, a empresa alegre que outras obras entraram em operação em 2012 e 2013, sendo capitalizadas após dezembro de 2012. Os valores retrativos das RAPs dessas obras, desde a sua entrada em operação, bem como os valores de piso com fins a elas associadas, também foram incluídos na fatura emitida em março de 2014. E esse valor pleiteado é da ordem de 4 milhões de reais. E esse pleito em questão também não está sendo reconhecido em cumprimento ao submodo 3.3 do PRORET, que diz que em relação aos custos com conexão e uso de sistema de transmissão ou distribuição, o risco inerente à contratação do serviço e variação de mercado são próprios da atividade da distribuidora. Vedado, portanto, a consideração de ajuste compensatório posterior em decorrência do surgimento de novos custos da natureza no período de referência, ou seja, depois de fechada a janela. Por se tratar de risco inerente às atividades da distribuidora, novos custos com a conexão no uso do sistema de transmissão e distribuição, como disse acima, cujo início da vigência tenha sido posterior ao último cálculo tarifário, não são passíveis de repasse a tarifa, haja visto o regime jurídico do serviço pelo preço e não pelo custo. E é inexistente de neutralidade para os custos relativos à compra e transmissão de energia elétrica, conforme ficou esclarecido no processo que resultou na aprovação pela diretoria na Quarta União Pública Ordinária realizada em 2 de 2 de 10, de modelo padrão de aditivo aos contratos de concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica no âmbito da AP 43 de 2009. E que, nesses casos, a cobertura tarifária correspondente se dará a partir do primeiro processo de reajuste ou revisão subsequente no início da vigência do respectivo custo. Quanto à conexão de Pirapora, a CEMIG solicita o reconhecimento das despesas de conexão definidas no contrato de conexão com a SPTE. Número do contrato de compartilhamento número 01-2008, desde a data de conexão de suas linhas de 138 da ADIT da transmissora, tanto o valor retroativo quanto a cobertura adicional a partir de lá. Sobre esse assunto, foi solicitada a manifestação da SRT por meio do memorando 112, e a SRT esclareceu que no período questionado pela CEMIG-D, as instalações de questões não estavam operacionais, de modo que não havia razão para repasse tarifária. E, adicionalmente, aquela área técnica informou que, até hoje, a SPTE não informou a entrada em operação das referidas instalações. E que, tão logo isso aconteça e esse fato seja informado à SRT, será restabelecida a RAP para repasse tarifária reconhecendo o primeiro processo após a sua publicação. Quanto aos saldos do subsídio via CDE, a CEMIG também pleiteia como componente financeiro ordinário o saldo nos subsídios cujos valores são repassados mensalmente para a distribuidora. E o valor pleiteado é de pouco, quase 11 milhões de reais. E esse pleito não foi atendido uma vez que tal acerto é feito por meio da CDE e não através da tarifa paga pelos consumidores. Quanto à inclusão das farduras de janeiro do CCER, a CEMIG solicitou a consideração do saldo estimada a CBA energia do mês de competência de janeiro referente ao CCER por disponibilidade. Importa esclarecer que a proposta da Constitucionária contém para faturas que ainda não foram quitadas até o trigésimo dia anterior ao do reajuste em processamento, ou seja, considera valores pagos somente depois de nove de três ou ainda não pagos a vencer. ademais tratos de informações da empresa ainda não fiscalizados e validados pela ANEL. Entende-se que o pleito da Constitucionária não pode ser atendido por ofender ao dispositivo da Portaria Interministerial 25-2002 e na Resolução Normativa 135-2005 que estabelece os critérios procedimento para o cálculo da CVA e energia definido com que o saldo da CVA referente a determinado processo tarifário deve ser validado pela fiscalização e ser correspondente àquele apurado no trigésimo dia anterior a dado de reajuste em processamento conforme transcrito a seguir. Aí tem aqui os trechos da legislação. Então não temos como atendê-lo. Comparação entre IRT proposto pela CEMIG e o cálculo pela área técnica. Então essa tabela apresenta as diferenças entre IRT médio solicitado pela CEMIG e calculado pela CRT. Então ela tinha solicitado se vocês observarem o IRT na ordem de 20.14 e o que foi validado pela área de regulação na ordem de 11.91. Da mesma forma a CVA de 5.2 e que está sendo considerado 3.08. Isso dá um efeito médio ela solicitou 29.47 e nós estamos nesse momento deliberando na ordem de 16.33 que dá um efeito médio de 14.76. Então entre as diferentes entre o pleito apresentado pela empresa e o IRT calculado pela NEL destaca-se a previsão de IGPM para fim de atualização da parcela B os critérios para definição dos custos com a compra de energia os valores considerados pela CEMIG para os encargos notariais e os ajustes decorrendo de reprocessamento dos valores relativos à revisão e reajustes de alcoídeo. Quanto à evolução das tarifas da CEMIG nesse gráfico 3 aí aparece bem a evolução da tarifa residencial B1 como é que ela está variando então ela ainda continua um pouco abaixo mesmo depois desse reajuste todo um pouco abaixo da tarifa que nós tínhamos em abril de 12 então ela reduziu significativamente na revisão tarifária extraordinária processada em janeiro de 13 e no processo tarifário seguinte o reajuste de 13 manteve a trajetória de redução e adicionalmente é oportuno a pontuar que o aumento verificado no atual reajuste parte de uma base tarifária já bem reduzida e não foi expressiva a ponto de superar o patamar infracionário ou mesmo a tarifa praticada em 2009 quanto à subvenção da CDE nos termos do inciso 7 do artigo 13 da lei 10.438 e conforme disposição do decreto 7891 a CDE além de suas demais finalidades deve considerar descontos incidentes sobre as tarifas aplicáveis aos geradores e consumidores de fontes incentivadas serviços de irrigação agricultura em horário especial serviços públicos agroesgoto e saneamento distribuidoras com mercado próprio inferior a 500 gigawatts classe rural subclasses cooperativas edificação e serviços públicos de irrigação e conforme o artigo terceiro desse decreto a eletrobrada deve repassar um montante mensal de recursos da CDE a cada distribuidora avisando custeados referidos descontos tarifários retirados da estrutura tarifária e para definição dos valores mensais do subsídio a ser repassado a SRE utilizou o mercado considerado no período de referência do processo tarifário sendo assim o valor mensal a ser repassado pela eletrobrada distribuidora no período de abril de 14 a março de 15 até o décimo do mês subsequente que também contempla o ajuste da diferença entre os valores previstos e o realizado no período de fevereiro de 13 a março de 14 totalizou R$ 48.057.520,37 do exposto e do que consta do processo o voto pela emissão de resolução homologatória com o objetivo de primeiro homologar o reajuste anual da tarifa da CEMIG de a partir de 8 de abril de 14 que conduz o efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores da hora de 14.76 pontos percentuais sendo de 12.41 pontos percentuais para os conectados em alta tensão e de 15.78 para aqueles em baixa tensão decorrente da RIT médio de 16.33 pontos percentuais além disso fixar as tarifas de energia e as tarifas de uso do sistema de distribuição aplicáveis aos consumidores e usuários da CEMIGD estabelecer também a receita anual referente às instalações de conexões além de aprovar o valor de previsão anual dos encargos de serviços de sistemas e de energia de reserva e por fim homologar o valor mensal a ser repassado pela eletrobrás da CEMIGD no período de competência de abril de 14 a março de 15 até o décimo dia útil do mês subsequente para fins de custeio do subjetivo retirado da estrutura tarifária eu voto em discussão e aqui eu acho que é relevante destacar o que o doutor jurosa mostrou no item 37 projeto por favor o gráfico esse 37 o que aqui foi demonstrado é que se recuperado lá a data de abril 2007 porque abril de 2007 porque foi a segunda revisão tarifária periódica poderia ser qualquer outra data esse horizonte aqui então pegando aquela data até agora já incorporado esse reajuste que está sendo apreciado aqui tomou como referência uma tarifa do grupo B1 residencial e aí aquela tarifa que se praticava lá em abril 2007 R$ 433,15 por megawatt hora ela hoje está R$ 396,42 9,5% a menos é uma tarifa em valores absolutos menor do que aquela e se comparado com os índices que poderia medir aí a variação desvalorização da moeda o GPM e PCA de inflação claro que comportamento é muito abaixo desse então apesar desse reajuste que está sendo hoje apreciado ter realmente um patamar alto mas sabidamente esse ano tem essa situação conjuntural que é o custo da energia pela questão do regime hidrológico desfavorável tem sido despachado um volume grande de térmicas térmicas por disponibilidade e também as distribuidoras acabaram ficando expostas ao mercado de curto prazo em função das dificuldades que tivemos em viabilizar a contratação de toda a demanda da empresa então tem uma situação aqui que eu repito conjuntural que leva um reajuste excepcionalmente esse ano acima da variação do GPM mas realmente se olhar o acumulado é um comportamento que ele tem se mantido bastante abaixo do GPM ou do IPCA então é relevante olhar vamos dizer assim o filme não olhar só a fotografia desse processo tarifário e realmente quando olha a composição do IRT como mostrou o doutor Jurosa é basicamente o impacto do custo de energia que contribui para esse reajuste nesse patamar o que eu tinha a ponderar Romeu é na mesma linha do que foi colocado ao se analisar o valor percentual do impacto tarifário que ora se delibera da CEMIG ele não pode ser analisado sem se considerar o histórico numa janela pontual porque esse número olhado friamente no ano ele não tem muito sentido a gente tem que observar ele dentro de uma janela tarifária que é o que o relator diretor Jurosa procura fazer nesse gráfico que está abaixo do parágrafo 37 seu voto então se se pega o valor da tarifa residencial B1 que para a CEMIG está se estabelecendo nesse processo tarifário de 396.42 é isso né isso então a gente tem que observar ela num contexto que está inferior ao valor de 2007 e inferior ao valor de 2012 se a gente observa os índices que medem a inflação nesse período aqui no voto abrangeu a janela de 2007 a 2014 a gente observa que se pegar o valor tarifário ela está bem inferior tanto a variação do IGPM como a variação do IPCA e por que a janela de 2007 a 2014 isso porque 2007 é o último reajuste do primeiro ciclo em 2008 vem a segunda revisão tarifária e em 2013 a revisão tarifária e na sequência a revisão tarifária extraordinária então o que permite ter uma leitura contextualizada das tarifas do consumidor residencial da CEMIG exato em votação voto com o relator também voto com o relator proclama que a diretoria decidiu pela emissão de resolução homologatória que visa homologar o reajuste anual tarifário da CEMIG distribuição SA a partir de 8 de abril de 2014 que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de 14,76% sendo 12,41% para os conectados em alta tensão e 15,78% os conectados em baixa tensão destacando que para o B1 que é o residencial a variação é de 14,24% faixa de tarifa de energia TE e fixar também as tarifas de energia TE e as tarifas de uso do sistema de distribuição TUDE aplicar aos consumidores usuários da rede da CEMIG estabelecer a receita anual referente a instalação de conexão aprovar o valor da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva e homologar o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras da CEMIG no período compreendido de abril de 2014 a março de 2015 até o décimo dia útil do mês subsequente para fins de custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária agora podemos voltar ao item 3 você fala em caráter excepcional que realmente a hora é da sustentação oral eu estou pouco acostumado com os ritos aqui na ANEU eu só queria que constasse uma sugestão nós tivemos aqui a semana passada teve um encontro de conselho de consumidores muito produtivo nós gostamos muito mas no caso específico desse aumento da CEMIG nós fomos pego de surpresa a empresa esqueceu ou não conseguiu acionar o conselho eu queria propor que a ANEL prevesse isso em algum regulamento que pedidos desse tipo fosse notificado o conselho de consumidores para que ele pudesse acompanhar desde o início eu acho sugestão muito oportuna vamos analisar com carinho sua sugestão para contemplar essa possibilidade da participação do conselho de consumidor que é um assunto sem dúvida relevante obrigado pela contribuição